Hoje nós temos a honra de entrevistar nossa colega Denise Fungaro, pesquisadora do IPEM. Inicialmente lerei as declarações da entrevista. A nossa entrevista será distribuída através de uma licença Creative Commons. A transcrição da nossa entrevista será publicada em português pelo periódico Tchê Química e em inglês pelo Southern Journal of Sciences. A nossa entrevista terá uma duração de aproximadamente 45 minutos a uma hora e eu não sou repórter. Professora Denise, a senhora gostaria de se apresentar? Muito obrigada pelo convite, primeiramente, Luiz. Então, meu nome é Denise Alves Fungaro, eu sou pesquisadora do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. O instituto é localizado em São Paulo, no campus da USP, da Universidade de São Paulo, e eu sou química. Perfeito. Professora. Sim. Partindo para a nossa primeira pergunta. A senhora possui uma sólida formação acadêmica, com graduação, mestrado e doutorado em Química pela USP, além de um pós-doutorado na Universidade de Coimbra. Como essa formação contribuiu para a sua carreira como pesquisadora no IPEM? Então, eu, essa minha formação eu devo principalmente à Universidade de São Paulo, sem dúvida, onde eu me graduei como química, que é reconhecida uma universidade de conhecimento excelente, uma das melhores universidades do Brasil, e enfatizando que é um ensino gratuito. E na universidade também, eu cursei o mestrado e o doutorado. Naquele tempo, era bem mais longo do que hoje, e não tive nenhum problema, sempre tive bolsa de estudo. Então, isso me possibilitou a fazer um concurso para passar aqui no Instituto de Pesquisa Energéticas Nucleares, que é uma instituição federal. Então, foi esse conhecimento eu devo à Universidade de São Paulo, com certeza. E o pós-doutorado em Coimbra, eu já estava, já tinha entrado aqui no IPEM, né, como é conhecido, né, o Instituto, pela sigla IPEM, e me deu a possibilidade de conhecer uma técnica que não existia ainda no Brasil, então eu pude voltar e implementar aqui no Instituto, e também me deu a oportunidade de ser protagonista de uma pesquisa, que eu estava começando a carreira e ainda não era. Então, quando eu voltei, aí eu pude formar o meu grupo de pesquisa. Perfeito. Professora, atualmente a senhora coordena projetos de pesquisa focados principalmente no desenvolvimento de materiais de valor agregado a partir de resíduos. A senhora poderia nos contar um pouco mais sobre esses projetos e os principais resultados alcançados? É, essa linha de pesquisa começou aqui no IPEM, comigo, com, em relação ao resíduo de cinzas de carvão, porque havia uns colegas pesquisadores que eles estavam desenvolvendo projetos numa usina termoelétrica a carvão, e eu me interessei pelo assunto de cinzas de carvão, que são gerados em toneladas, e que sua constituição principal química é silica e alumina. Então, com isso, eu me interessei em transformar esse resíduo em zeólita, comecei a estudar alunos de mestrado e doutorado, e isso gerou uma grande quantidade de conhecimento, de artigos também, e, posteriormente, outros resíduos também foram enfocados no nosso grupo de pesquisa, como cinzas de bagaço de cana, lodo dieta, biocarvão de serragem, cinza do resíduo da cana, como falei, e, então, se expandiu esse projeto de transformar o resíduo em material de valor agregado, não só zeólita, mas também sílica e também biocarvão para utilizar em telhado verde. Então, se estabeleceu essa pesquisa aqui. Para o pessoal que não sabe muito sobre zeólitas, eu me incluo, temos colegas como a senhora, o Marcão, que trabalham mais a fundo com isso. Para quem é novato na área, o que a gente pode fazer com zeólitas? Ela tem 20 tipos de aplicações diferentes nos ramos de atividade, principalmente por suas características de ser porosa, então funciona como peneira molecular, material adsorvente, troca iônica, capacidade de troca iônica, principalmente de cátions, então ela é utilizada como material adsorvente, né, para tratar influentes contaminados, para tratar em solo contaminado, para captura e sequestro de CO2, então são 20 tipos e aplicações. Por isso, tem um material de valor agregado. Sim, perfeito. Professor, o currículo da senhora mostra uma vasta produção científica, com mais de 70 artigos publicados em periódicos. Quais desses trabalhos a senhora destacaria como mais relevantes e impactantes na sua carreira? Então, em relação ao que deu início a tudo no meu projeto, que foi a zeólita, quando nós conseguimos sintetizar a zeólita de alta pureza, porque a síntese não é tão simples assim, a partir das cinzas de carvão, nós conseguimos nesse artigo. E a síntese tem pelo menos cinco parâmetros que, simultaneamente, eles influem na pureza, no rendimento e no tipo de zeólita. Então, nós conseguimos, depois de muito estudo, a otimização dessa síntese, obtendo a zeólita A e a X, que são aquelas mais utilizadas industrialmente, a partir de resíduos e com pureza de mais de 98%. Então, esse artigo foi publicado, um destaque, ganhamos prêmios também com essa pesquisa. E o outro destaque que veio posteriormente foi quando nós começamos a estudar as cinzas do bagaço de cana-de-açúcar. Também estudamos, otimizamos a síntese em sílica, que sílica também tem diversas aplicações, assim como a zeólita. E esse projeto também ganhou um prêmio, sílica, e tem uma patente concedida. E também tem artigos publicados sobre essa síntese. Perfeito. Professora, por curiosidade, quais são esses cinco parâmetros que influenciam no rendimento das zeólitas? A composição das cinzas, de sílica e de alumina. Nós fazemos por tratamento hidrotérmico alcalino. Então, a concentração ou a quantidade de hidróxido, de sódio, que é o mais utilizado. Como usamos um processo térmico, tem a temperatura, que se usamos ou não também, fusão ou apenas tratamento na estufa. Então, tem essa temperatura e tempo. E tem, se usamos uma fusão, obtemos um material fundido, que tem que ser adicionado água, e também essa quantidade de água influi. Você mistura o material depois fundido, também esse tempo que você mistura, e até a forma que você mistura, usando uma mesa, um agitador, tudo isso influi. Então, para mostrar como essa otimização também é trabalhosa. São muitos parâmetros. Exatamente. Não é fácil. Não. Professora, a senhora tem uma atuação destacada na formação de recursos humanos, orientando alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Como a senhora enxerga a importância dessa atividade para um pesquisador? Para mim, primeiro, é uma retribuição do que eu mesmo ative. Porque eu só consegui, um dos motivos, eu consegui ter essa carreira de cientista, com certeza, foi o meu orientador de pós-graduação na Universidade de São Paulo. Então, é uma retribuição, eu também sendo boa orientadora para os meus alunos. porque é claro que isso influencia se eles vão continuar a ser cientista ou não. E, como nós sabemos também, nós estamos formando os cientistas do futuro, que vai ser uma satisfação para nós, a continuidade da ciência para o bem da humanidade. Mas eu também penso muito nisso, numa retribuição do que eu próprio tive, que eu tive um bom orientador. Eu quero retribuir também. Sempre buscando valorizar nossos bons orientadores. Como é que era o nome dele? Roberto Tocoro. Professor aposentado do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Perfeito. Parabéns ao professor Roberto. Continuando, professora. O seu envolvimento com o Grupo de Saúde Planetária Brasil, do IEA da USP, falei certo? Falou. Demonstra uma preocupação com a interface entre meio ambiente e saúde. Como essa temática se insere nas suas pesquisas? Sim. O IEA é o Instituto de Estudos Avançados da USP. Eu entrei num site da USP e vi que o Instituto estava formando um grupo de saúde planetária. Eu sempre me interessei por contribuir de alguma forma para o meio ambiente, para todos os estudos relacionados com o meio ambiente, não necessariamente só no meu projeto de pesquisa. E esse grupo estava convocando pesquisadores de qualquer área para fazer parte desse grupo que estava sendo formado no IEA, de qualquer parte, não só da Universidade de São Paulo, qualquer pesquisador poderia participar. Então, eu comecei a participar desse grupo, para entender também o que era saúde planetária, porque, na verdade, meio ambiente e saúde não são dois assuntos que têm uma interconexão, porque é o mesmo assunto. No saúde planetária, no significado da saúde planetária, da definição, saúde planetária é tudo. Tudo que envolve o planeta, as pessoas. Então, não é apenas saúde no sentido médico, de doença no ser humano. É saúde no sentido de justiça social, de luta contra qualquer tipo de discriminação, de gênero, de raça, de religião. Segue muito os princípios dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Os ODS. Isso. Então, os ODS. Então, essa saúde planetária é saúde de tudo. Então, não está só ligado ao meu trabalho como pesquisadora no IPEM, está ligado a qualquer pessoa que quer que o mundo seja melhor. Então, é um trabalho voluntário que fazemos, os pesquisadores, com alunos para divulgar o conceito de saúde planetária. É muito gratificante. Perfeito. Professora, ao longo da sua carreira, a senhora recebeu diversos prêmios e homenagens, como o prêmio Kurt Pulitzer, de tecnologia e inovação, e o prêmio Enfio, de inovação em tecnologia ambiental. O que esses reconhecimentos representam para a senhora? Receber um prêmio é sempre uma honra. Valoriza o esforço que foi feito por uma atividade que desenvolvemos e que muitas vezes enfrentamos desafios para alcançar, desafios profissionais, pessoais. Então, é sempre uma honra receber um prêmio, uma alegria. tira uma foto. Isso tem uma visibilidade, para mim, eu acho importante, primeiro, como pesquisadora, mulher e negra. Isso tem uma importância. Visibilidade mesmo. E divulgação. E para os alunos também, é muito importante. Os alunos estão começando, aqueles que fazem parte, fizeram parte do projeto e que recebem um prêmio também. Então, tem aquela alegria, eu fiz um trabalho, já estou recebendo um prêmio. E tem a importância da visibilidade também para o próprio instituto, porque o próprio IPEM também proporcionou um ambiente e todos os recursos financeiros para que o trabalho pudesse ter sido desenvolvido. Então, essa é a importância. Dá uma alegria muito de aparecer nas fotos, no Jornal da USP, nos sites. É verdade, é muito legal. Professora Denise, a senhora tem várias patentes registradas relacionadas às eólitas de cinza de carvão e sua utilização como material adsorvente. A senhora poderia explicar o potencial e as aplicações dessa tecnologia? A gente já falou um pouquinho antes, mas... Detalhar um pouco mais? A zeólita, então, ela é colocada em contato para essa aplicação do material adsorvente com um efluente que está contaminado, com corante, com metais pesados ou com os contaminantes emergentes. Então, ela fica em contato por um tempo, seja numa coluna ou seja contato mesmo por um tempo em agitação. O que vai acontecer é que essa zeólita vai remover esses contaminantes, deixando esse fluente limpo, que é importante, é uma água. Ela também se destaca por poder ser utilizada na captura e sequestro de carbono, ou seja, a captura e sequestro do dióxido de carbono, que é um dos principais gases do efeito estufa. A zeólita também se destaca e é uma aplicação. A outra aplicação de destaque é que as zeólitas têm grande afinidade pelos radionuclídeos, principalmente césio e strontz. E, inclusive, ela foi aplicada naquele basamento de Fukushima, do Japão, em 2011. Todo o tratamento dos efluentes foi feito com zeólita. Então, se destaca também, eu destaco que a zeólita pode ser preparada, sintetizada, a partir de qualquer resíduo que tenha silício e alumínio, inclusive os resíduos de biomassa. Não só os resíduos industriais, mas também os resíduos agroindustriais, dando mais também esse caráter da sustentabilidade. Me permita fazer uma breve pergunta. Tu deve lembrar, porque, inclusive, a senhora mora mais perto do que eu, de Goiânia. Te lembra do que aconteceu lá na década de 80, acho que foi? Sim, claro. Um incidente com césio. Teve. Poderia ter sido usado zeólita, ou foi usado zeólita para remediar alguma área, alguma coisa assim? Não, não foi utilizado. Lá o que foi colocado é um repositório de cimento, para poder bloquear, porque era uma fonte, não era um influente líquido. Era uma fonte que estava emitindo o césio. A zeólita é utilizada em contato com influentes líquidos, ou, no caso do CO2, o gasoso. Aí é que ela consegue retirar por adsorção. Por exemplo, se a gente tivesse um cenário onde tem um poço de água, tem um radiosótopo, um radionuclídeo natural, que sai de arraste na água, poderia ser filtrado na zeólita. Isso, ela funciona como um filtro. Perfeito. Isso. É uma ótima aplicação. Professora, continuando. Considerando toda a sua experiência, quais são os principais desafios e oportunidades que a senhora enxerga atualmente para a pesquisa de materiais e meio ambiente no Brasil? De materiais, eu acho que tudo que se relaciona à contribuição com geração de energia elétrica. Ou seja, alguns materiais que possam ser colocados em baterias. Porque a nossa sociedade não vive mais sem energia. Então, todo material que pode otimizar o funcionamento de baterias é importante. Pesquisa também com materiais que podem ter uma utilização similar a plástico, mas biodegradável. Com as mesmas utilidades que tem o plástico. porque nós estamos vendo hoje uma grande poluição de microplásticos. Então, todo material que seja, tenha a mesma utilidade, seja biodegradável. E também todos os materiais adsorventes, porque podem ser utilizados para diversos tipos de mitigação de poluição. Seja do ar ou seja de água. É isso que eu vejo. E desafios. Desafios. Desafios, eu diria que é que a pesquisa saia do laboratório e se torne em escala industrial. Sempre pensando nesse ponto de vista. Se é viável transpor para... A barreira da bancada para o comercio. Da bancada para comercializar. Inclusive, através das startups. que isso é muito importante. Às vezes, não é considerado. É verdade. Aproveitando a nossa conversa aqui. Perdoa que eu vou dando as minhas escapadas, professor. Me lembra que há não muito tempo atrás teve um descarrilhamento de trem nos Estados Unidos. que vazou produto tóxico no estado inteiro. Agora me escapou o lugar que era. Mas analisando essa característica de... Foram vários produtos. Alguns falam até daqueles forever chemicals que não se degradam nunca. Seria um possível cenário de aplicação para as eólitas. Sim. A capacidade da dissorção da zeólica é muito grande. E ela tem uma característica também que ela pode ser funcionalizada. Ou seja, que eu posso direcionar para o poluente que eu quero retirar. Porque é diferente de um orgânico, de um... Metal. De um pesado. Uma outra característica. Então, eu posso estudar para funcionalizar, para ser eficiente em uma determinada aplicação. E é relativamente fácil. Para a gente que estuda, é relativamente fácil fazer essa funcionalização. Quem está habituado, está habituado. É. Depois de 20 anos estudando, é fato. Depois de mais de 20 anos. Seria interessante, professor, a gente ter uma espécie de depósito de zeólita pronta para um caso de acidente. É verdade. Essa é a produção de larga escala. Não é? Que é o desafio. Do laboratório, já se sabe assim, esse desafio é... Tem que ter um estoque. É um estoque de grande escala. Principalmente das cinzas, eu acho que geradas por biomassa. É verdade. Continuando aqui para a nossa próxima pergunta. E já chegamos... É a nossa última também, professora. Para finalizar, quais conselhos ou mensagens que a senhora deixaria para os jovens pesquisadores que estão iniciando na trajetória na área de química e ciência de materiais? Bom, é o que eu sempre falo, a primeira coisa, obviamente, é gostar de ciência e pensar em ser um cientista. E depois, o que eu penso é pesquisar e escolher um assunto que gosta. Porque na área de materiais e meio ambiente tem um leque enorme de possibilidades. Então, sempre pesquisar um assunto que você vai gostar, porque você vai ficar muito tempo lidando com aquele assunto. Perfeito. E lembrando que é preciso gostar não só da parte de laboratório, que é gostosa, é uma brincadeira, mas é preciso também gostar de ler e de escrever. Verdade. E que também, se acontecerem desafios, se acontecer alguns percalços, no grupo de estudo que você vai se encontrar, que você vai entrar durante o seu mestrado ou seu doutorado, vai ter persistência. Porque isso acontece. É possível que você entre num grupo de estudo onde você não seja acolhido, onde haja alguma divergência, ou, às vezes, o orientador, ele tem muitas atividades e ele não tem tempo de estar seguindo de tão perto o seu projeto. Então, que tenha persistência, que tenha resiliência, não desista. Ou desista a possibilidade de você, inclusive, encontrar pesquisadores fora do Brasil, com a internet. Você manda um vídeo, fala com o seu currículo e entra em contato. Então, se um grupo não lhe agradar na pesquisa, entre em outro. Se você quer ser estudiantista mesmo, não desista. Perfeito. É um ótimo conselho. Professora Denise, gostaria, em nome de todos os nossos colegas da conferência e em nome dos jornais, de agradecer a disponibilidade da senhora em nos receber essa tarde. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite. Estamos aqui disponíveis para sempre que precisar.